Oi meus lindos, oi minhas lindas do meu canal e hoje eu vim aqui, estou de volta, vou cantar uma música belíssima pra vocês Uma música linda, uma música que vai falar o teu coração, tá bom? Tenho certeza disso E Deus vai te abençoar através dessa canção que eu vou cantar agora Essa é uma canção que eu ouvi há algum tempo e Deus falou muito ao meu coração Quando eu ouvi essa canção, parecia assim que o próprio Deus estava falando comigo E eu creio que você vai sentir Deus falando contigo através dessa canção E eu quero pedir pra você desde já, deixe seu joinha aqui no nosso vídeo Se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? E não esqueça de compartilhar, compartilhe e abençoe uma vida Deus também vai te usar pra abençoar muita gente Basta você compartilhar esse vídeo com seus amigos no Facebook, nas suas redes sociais E Deus vai falar com alguém também, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo! Deus vai falar contigo aí, ó Recebe e toma posse, em nome de Jesus Tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me mudar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem seu tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nesta guerra Fica tranquilo Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Mantenha calma Não perca a fé Se tem joelho no chão Não existe inimigo Que consiga estar em pé Fica tranquilo Eu estou providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cede agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Mesmo que hoje você não esteja entendendo Você não está entendendo, não? Mas o segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia raiar Receba em nome de Jesus